A sua realidade, você simplesmente aceita cada sugestão E cada sugestão que você aceita, você se sente cada vez melhor Eu quero que você imagine agora, usa a sua imaginação Imagine agora que você faz parte de uma banda É, você faz parte de uma banda E veio tocar pra esse público maravilhoso aqui na Moca, na Picanharia dos Amigos Você veio tocar pra esse público maravilhoso E você faz parte de uma banda, tá aqui no palco pra tocar o seu instrumento que você mais gosta Talvez você saiba tocar esse instrumento Ou talvez não, mas hoje isso não importa Porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Eu tenho certeza que você tem um instrumento de preferência Daqui a pouco eu vou voltar de 1 até 3 E quando eu chegar no número 3, você vai simplesmente, de olhos fechados Segurar o instrumento que você mais gosta 1, 2, 3 De olhos fechados, só segura isso Violão e cada um com o seu instrumento De olhos fechados, só segura Isso, segura Tem instrumento que a gente não conhece, então pessoal, isso é normal Só segura isso, segura o seu instrumento Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso, vai, batera, isso aí, vai afinando Isso, afina, afina Isso, vai afinando, isso, lindo Perfeito, vai, afina Isso, flauta, deve ser flauta Batera, nossa líder aqui, batera Isso, vai afinando, afina Isso, vai afinando Perfeito, instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz Toca, 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 toca Vai, toca, toca, toca Vai tocando, vai banda Isso, vai, 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 vai Isso, vai tocando, vai Isso, vai, toca, toca, toca Vai batera, nosso líder Vai, nossa líder Vai, isso, vai Toca, toca, toca Vai, bandeira, nossa líder Vai, vai, tocando Vamos mudar o ritmo Vamos dar o ritmo pra o rock Agora é o rock Vai, toca, vai rock Vai, 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 vai Toca, vai, vai, vai Vai, vai, umaudes Vai, vai, toca Vai, bandeira no rock Vai, bandeira no rock Vai Toca, toca, toca Vai É o bandeira no rock Vai Toca, toca, toca Vai Isso, vai Vai, tá lindo, tá bonita? Vai, toca isso, vai, toca, já queimpa, já sei lá. Boca. Presta atenção, mano, presta atenção, presta atenção, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você inverte a mão, inverte a mão, inverte, converte. Com a mão invertida, isso, vai, inverte. Inverte isso, vai, inverte a mão. Isso, inverte. Inverte a mão, isso. Vai, 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 vai. Vai, vai, inverte, inverte, inverte isso, vai, vai, vai. Vai, vai banda, vai, vai Presta atenção, presta atenção É o mesmo instrumento Só primeiro de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com o pé, com o pé, só com o pé Vai, é o mesmo instrumento, vai É com o pé, isso, vai Toca com o pé, vai, isso, vai Isso, vai, com o pé Isso, vai tocando com o pé Isso, vai, com o pé Vai, com o mesmo pé, isso, vai Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar para o sertanejo Vamos mudar para o sertanejo agora, com o pé Toca com o pé, vai, vai Vai, vai, vai Toca com o pé, vai Toca com o pé Isso, vai Vai com o pé, vai, vai Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento Vamos trocar de uma forma diferente É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Mas quando a gente Olha com a bunda, vai Vai com a bunda, vai Toca, vai Toca com a bunda É o poder da bunda, vai Vai Toca com a bunda, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tudo bem Que instrumento que era? Fiquei curioso Quem? Instrumento que você estava tocando A bandeira A bandeira A bandeira Tocou bem Gostei É o que você estava tocando com a bunda